Uma agência bancária que fica dentro da sede da SMTU foi assaltada na tarde de hoje. A polícia procura pelos suspeitos. O assalto aconteceu no início da tarde desta quarta-feira. A agência é pequena, mas de fácil acesso. Os seis assaltantes entraram vestidos de mototaxistas. Quatro ficaram aqui na área da agência bancária e outros dois subiram para a central de atendimento. Eles renderam cerca de 50 pessoas entre funcionários e clientes. Eles vieram disfarçados de mototaxi, tinham um carro dando apoio, mas os bandidos só fizeram isso porque viram aqui a possibilidade de fazer um assalto fácil. Foram levados cerca de 30 mil reais. Nos últimos dias, a SMTU tem recebido um grande número de mototaxistas devido à segunda fase da licitação do serviço. Não podemos uma pessoa chegar aqui vestida de mototaxista e barrá-los. Tem muita gente, como eu falei, nós estamos com dois serviços. Uma renovação das motos final 1, que já estão cadastradas, e a venda digital de licitação também. No local, não existem câmeras internas de segurança. A polícia vai usar as imagens do CIOPES, da Avenida Torquato Tapajós, para tentar identificar os assaltantes. Já iniciamos, tem uma linha de investigação. Os assaltantes estavam de cara limpa, não estavam com capacete. E nós vamos repassar, principalmente testemunhas, para ser especializada para identificar os assaltantes. E hoje, um bebê com dois dias de nascido foi encontrado ao lado de uma lixeira aqui na capital. O repórter Fred Rocha tem as informações. Olá, Fred. Olá, Marcela. A criança foi encontrada na Rua 2, do bairro Aleixo, da zona centro-sul aqui da capital. Ela foi trazida aqui para o Instituto da Mulher. Segundo a avaliação, ela tem de dois a cinco dias de vida. Mede 48 centímetros e pesa 3,60 kg. Quem tem mais informações é o conselheiro tutelar Daniel Serrão. Daniel, quais são os próximos procedimentos agora com esta criança? O primeiro procedimento já foi estar sendo tomado, que é a questão da saúde da criança. Depois, posteriormente, vamos fazer o boletim de ocorrência da delegacia de proteção. E fazemos um relatório, encaminhar o juizado da infância e juventude, a doutora Rebeca, para analisar o caso. Muito obrigado pelas suas informações. E olha, uma câmera de uma residência flagrou o momento exato em que a mãe da criança abandonou o bebê. Essas imagens devem ser utilizadas pela polícia para chegar até essa mãe. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Fiscais da prefeitura apreenderam mercadorias de ambulantes no centro da capital. O alvo da fiscalização é o comércio informal irregular. A primeira parada foi nas ruas Barão de São Domingos e dos Barés, no entorno do mercado Adolfo Lisboa e da Feira da Manaus Moderna. Depois, os fiscais seguiram pelas ruas Tabelião Lessa, Sérgio Pessoa e Rocha dos Santos. Nós tivemos várias denúncias, inclusive o Ministério Público também entrou com um ofício para a prefeitura para que nós pudéssemos intensificar nesse perímetro. A ação da prefeitura iniciou no dia 22 de dezembro, aqui neste ponto, na Barão de São Domingos, com notificações. Agora, segundo informações da SEMPAB, eles irão se estender também para outras zonas da cidade, aplicando multas e também fazendo apreensões. Este homem foi pego de surpresa. Eu sou só funcionário, o rapaz está trabalhando lá para o hospital. Você já trabalha aqui há quanto tempo? Há uns 20 anos. Seu Sadala é comerciante no centro de Manaus há mais de 20 anos e disse que não foi notificado pela prefeitura. Para mim não chegou notificação nenhuma. 25 agentes da SEMPAB, divididos em duas equipes, retiraram do centro vendedores de verduras e frutas, além de DVDs, CDs piratas e celulares. Agentes da Devisa, Implurb, Polícia Militar e Guarda Municipal acompanharam a ação. Para vender produtos nas feiras e mercados é necessário ter autorização da prefeitura. Teve muitos que foram lá e eles não recadastraram mais. Disseram que não podiam mais recadastrar, mas tem camelô que trabalha há 6, 7 anos e não recadastrou, porque eles não estavam fazendo recadastamento. Dizem que não podiam mais. Segundo a SEMPAB, todo o material apreendido será doado para instituições de caridade e associações que trabalham com artesanato. Duas unidades básicas de saúde são investigadas pelo Ministério Público. A falta de especialistas e remédios são as principais reclamações de quem precisa de atendimento. Conseguir medicamento nesta unidade básica de saúde no Ajuricaba é um desafio. Todas as vezes que eu preciso vir aí o atendimento não é muito bom, nunca tem medicação certa, a medicação nunca está aí. Eu sou hipertensa e diabética, eu procuro em todos os postos de saúde, são assim, em casinha, principalmente nas casinhas. Dona Marivalda é hipertensa e também tem dificuldades para encontrar os remédios aqui. Uma vez eu vim aí, tem, no remédio a vez não tem. Às vezes outro remédio que a gente precisa para uma criança e ninguém acha, ninguém tem que ir comprar no outro canto. Outro problema é a falta de médicos especialistas. O ginecologista é muito difícil encontrar a vaga, porque só tem uma, né? Era para ter mais, pelo menos duas, uma à manhã, uma à tarde. E só tem uma, aí é muito difícil encontrar a vaga para ela. Por causa das constantes reclamações da população, o Ministério Público do Estado do Amazonas abriu um inquérito para avaliar as condições de serviços da UBS. As investigações começaram em junho do ano passado. Fora a questão do medicamento, tinham alguns problemas na estrutura da UBS, que foram verificadas no momento da inspeção e que nós também estamos solicitando que sejam corrigidas. Esta unidade de saúde no Santos Dumont também é investigada. Segundo a população, aqui também faltam médicos. Os dois clínicos da unidade, um estava de férias e o outro estava de licença. E todos os usuários teriam que ser atendidos pela manhã. E a unidade não tinha como absorver toda essa demanda dos usuários que eram atendidos de manhã e à tarde. Uma audiência foi realizada com o secretário da Saúde de Manaus, que pediu um prazo para regularizar os serviços. O Ministério Público vai fazer uma nova inspeção nas unidades para verificar se os problemas foram resolvidos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde admitiu a falta de remédios em algumas unidades devido a problemas nos contratos de compra. Mas disse que também já regularizou. Quanto aos médicos das UBSs, a Juricaba e Santos Dumont, a ciência declarou não faltar profissionais nessas unidades. E disse que o que aconteceu foram situações pontuais que médicos teriam entrado de licença médica ou férias. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. A gente se despede agora. São 17 horas e 42 minutos com imagens ao vivo da Djalma Batista. Você vê aí o trânsito já pesado nesse início de noite, principalmente para quem vai para as escolas, pegar as crianças ou para quem vai para a universidade. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho